Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui bem rapidinho como você saber se a sua inscrição já caiu do canal dos seus amigos. Porque esse vídeo, esse canal aqui, eu gosto muito de acompanhar ele, só que o problema é que eu não tô recebendo notificação dele, eu acho que a minha inscrição caiu. Então, eu vou mostrar pra vocês ver como que faz pra você ver se já caiu a inscrição, ó. Aqui tá tudo bonitinho, quer ver, ó. Aqui tá aparecendo ali, ó, tá vendo? Aparecendo, é, não tá inscrito, entendeu? Como que eu fiz pra saber se tava inscrito ou não? Quer ver, pra você ver? Quando você quer saber se não tá inscrito, você escreve o nome da pessoa aqui, ó. Ali, eu já tinha inscrito ali pra mim procurar o canal dela, eu cliquei aqui, ó. Aí, eu vi ali, ó, entre os canais, meu, eu não tô inscrita no canal dela, ó, pra vocês verem. Ó, tá vendo? Eu tô inscrita fantasma ali, ó. Tipo, não é fantasma porque eu gosto de acompanhar o canal dela. Eu não perdi um vídeo do canal dela. Só que já faz, já faz com um mês, já que eu não tô recebendo notificação do canal dela. Daí, eu escrevi ali, ó, vou voltar pra vocês verem, ó. Ó, ali tá aparecendo agora inscrito, tá vendo? Mas ele não, aqui vê. Vou voltar tudo ali, voltar no vídeo bem bonitinho. Ó, lá, ó, sem eu inscrever, vocês viram? Eu não se inscrevi nele e ele ficou aparecendo vermelho ali, ó. Só que quando a gente retorna no canal da pessoa, ele aparece inscrito. Ó, vou pôr ali de novo pra modo de ver. Ó lá pra vocês verem, ó. Tá aparecendo não inscrito, entendeu? Se você vai ali, você escreve ali o Google, o YouTube mostra que você não tá inscrito. Mas você clica no canal, vai lá, ó, tá inscrito. Vocês viram que coisa estranha? Você não tá inscrito, mas o canal da pessoa mostra que tá inscrito. Ó, pra você ver agora, apareceu ali. Vamos voltar no vídeo, vamos ver o vídeo de novo. Ali tá inscrito aqui, no vídeo aqui, vocês vejam que tá inscrito, tá de sininho ativado, tudo. Aí vamos voltar lá e colocar o nome. Ó lá, ó, vocês verem. Colocando o nome, o canal eu não tô inscrito nele. Então eu tenho que pegar, tem que ir na página inicial dele, ir lá no início ali, né, que é o primeiro ali, ó. E deixa eu mostrar pra vocês quanto tempo que eu não recebo notificação do canal dela. Ó, o último vídeo que eu vi faz duas semanas. E eu já tive que procurar por o canal dela, escrevendo o nome. E hoje eu escrevi ali, apareceu. O outro dia não apareceu. Eu tô assistindo esse último aqui, ó. Então ele não tá inteiro assistido porque eu tô assistindo ele. Agora eu pausei o som dele pra vocês não... Pra não dar direito, né, autoral, né. Então eu vou clicar aqui nele. Desinscrever. Eu vou cancelar a inscrição. Agora eu vou aguardar ela terminar o vídeo dela, que ela tá terminando ali. E assim que terminar o vídeo eu volto mostrando pra vocês e vou lá se inscrever novamente. Porque você não pode se inscrever e desinscrever e se inscrever em seguida. Então você tem que se inscrever e esperar passar mais ou menos uns 5 minutos. E depois você vai lá e faz a inscrição de novo, tá bom? Até ela terminar o vídeo dela, já deu tempo. Olha a coisa linda do trabalho dela. Nossa, mas é fantástico o trabalho dela pra vocês verem. Muito bonito demais. Olha ali, ó. Aqui tá aparecendo não inscrito porque eu tirei a inscrição. Vocês viram? Eu tirei pra mostrar pra vocês. Eu vou fazer mais um teste em outro canal. Agora eu posso se inscrever novamente, ó. Voltando aqui. Vou clicar aqui. Vou se inscrever. E vou ativar o sininho. Ali, ó. Apareceu pra marcar o qual. Eu vou marcar todas. Aí marquei todas. Fica ali. Vamos ver se vai vir a próxima vez que ela postar. Vai vir normalmente, né? Porque é um mês já que eu tô tendo procurar o canal dela. Porque eu não acho. Agora eu vou fazer um teste com outro canal aqui. Vamos ver. Só pra nós testar uma coisa. Vou escrever aqui Márcia. Só pra eu fazer um teste. Ó, Márcia Barbosa. Ó, pra vocês verem, ó. Eu não tô aparecendo inscrito no canal da mulher. Pensa pra vocês verem uma coisa. Se pode uma coisa dessa. Eu acompanho todos os vídeos dela. Ultimamente, eu não tenho recebido notificação. Eu acho que ela colocou o vídeo hoje e não veio notificação. E daí, quando eu sinto falta da pessoa, eu escrevo o nome ali. Eu vou entrar ali pra mim e ver. Ó, pra vocês verem, tá inscrito. E a notificação. E lá no... Pra gente ver se a gente tá inscrito no canal da pessoa, a gente tem que fazer isso. Porque o YouTube tira a inscrição, eu não sei o porquê. Eu não vi vídeo dela. Ó, pra vocês verem, ó. Ó. Tem dois dias, ó. Um dia... É ontem e hoje, eu não vi vídeo dela. E é tipo assim, o canal que eu gosto, que eu acompanho. O YouTube tira a inscrição, eu não sei porquê. Então, eu tenho que tirar a inscrição. Aí, depois eu volto aqui e se inscrevo de novo. Vou fazer mais um teste pra ver. Vamos ver quem que eu acho o nome. Pensar no nome aqui. Ai, que nome que eu vou lembrar. Ah, vou colocar o nome da... Dica... Com... Nilza... Me... Vamos ver se eu acho, né? Ó, o dela, eu tô inscrito. Quando aparece aqui que a gente tá inscrito, é porque o YouTube não tirou a inscrição. Vou fazer teste com outro canal. Vamos ver... Que nome que eu acho, meu Deus. Que faz dica, eu não vejo vídeo. Ah, do Zé Mello. Faz tempo que não vem notificação. Também eu vou testar. Vou fazer teste, que já que eu tô fazendo, eu vou aproveitar. Ah, o dele, eu tô inscrito. Mas por que que não tá vindo notificação? Vou fazer teste com outro vídeo. Vamos ver. Miriam Ribeiro. Tô inscrito também, ó, pra vocês verem, eu assisto todos os vídeos dela. Quanto a vermelhinha ali que a gente assiste. Vou colocar Miriam Rodrigues. Ali, ó, essa pessoa aqui, ó, nem apareceu, mas eu tenho... Ah, aqui o dela, o dela, eu tô inscrito aqui, ó. Essa Miriam que eu tava procurando, o dela, eu tô inscrito, apareceu aqui, sim. É, eu tô inscrito também, porque não caiu a inscrição. Quero ver... Arteira, artesanato. Faz tempo que eu não receio também. Arteira. Vamos ver o dela, se eu tô inscrito, né? Ah, o dela, eu tô inscrito também, mas por que que não vem notificação? Estranho, né? É, eu tenho um vídeo dela de que ela postou há três dias, eu não vi ainda. Depois eu vou lá ver. Eu só tô fazendo teste pra vocês verem. Deixa eu achar mais um nome, ver se vai funcionar. Quer ver? Eu penso no nome aqui. Faz de que eu não recebo a notificação. Não, vamos ver. Esse um aqui, toda vez que eu quero ver vídeo dele, eu tenho que procurar. Olha lá, ó, não tá inscrito também. Vou entrar lá só pra nós fazer o teste, ó. Vamos fazer o teste. Olha lá, ó, tá inscrito, mas lá na página, lá não tá inscrito, entendeu? Isso que é estranho o negócio. Esse aqui é um teste super fácil de fazer. Então, eu vou voltar lá pra mim ver. Ó, apareceu inscrito lá sem eu colocar a inscrição, entendeu? Agora eu vou voltar, fazer de conta que eu tô lá no outro mundo. E vou voltar lá, vou escrever de novo. A filha Dex. Olha lá pra vocês verem. Não tá inscrito. E quando a gente clica ali, ó, pra vocês verem, ó. Vocês têm noção da coisa, ó. Clica lá. Tá inscrito. Vou tirar a inscrição. Esperar daqui a pouco eu volto de novo. Tá bom? Aí, voltando eu vou... Aí, não deu certo, porque quando não aparece, eles vão deixar cancelado. Amanhã eu retorno a inscrição, porque não vai dar pra fazer a inscrição seguido. Que eu fiz inscrição num canal e eu vou fazer no outro em seguida. Não dá inscrição. Porque quando você se inscreve, não aparece ali o sininho pra você ativar. Porque o YouTube não aceitou, tá bom? Então, é isso, pessoal. Que eu queria mostrar pra vocês. Beijo e até um próximo vídeo. E aí, vamos lá.